E aí, bando o pescador Canto da sereia seduziu você Canto da sereia seduziu cacete Rema, 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 remador Vou levar jantar pro meu amor Não sei em que hora vou chegar Mas nessa sereia eu vou jantar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Tô puto Ok, estamos de volta com o programa Auto Astral E vocês devem estar se perguntando Por que tanta gente aqui no palco, né? Olha, o ônibus ficou pequeno pra isso Aqui eu estou aqui com a banda que está arrebentando no Pará E vai arrebentar no Amazonas sem dúvida nenhuma Porque são muitas músicas lindas que eles têm no CD Novo deles E que está arrebentando muito Eu tô falando de quem? Da banda Rosa Malandra Bom, mas antes de falar da banda Rosa Malandra O dia dos pais está chegando E vocês sabem que pai adora presente Quem não gosta de presente, não é? E a banda Rosa Malandra também Como os artistas que entendem de moda Estão na moda Eles estão todos com relógio salco Aqui, olha aqui, olha só Olha, gente, está todo mundo usando relógio salco É o relógio que está na moda Ou seja, se você ama seu pai Por que você não dá um relógio salco pra ele? Não é tão caro assim E você vai dar um presente de primeira Eu acho que seu pai merece, né? Então você já sabe Se você quer estar na moda Quer entrar na moda Dê de presente um relógio salco Tá beleza? Estamos combinados? E não esquecendo Que você tem que ligar pro nosso departamento comercial Afinal de contas É você que nos dá força Pra que a gente continue com esse programa Apoiando todos os artistas E você é artista É só ligar Tem a produção comercial Em que você vai discar 9290-6450 E vai falar com a minha amiga Minha produtora Querida Joyce Ou então você vai discar 9439-9288 E vai falar também com um dos produtores Tá bom? Bom, gente Mas eu quero chamar aqui então Essa banda linda Que está arrebentando E que veio conversar comigo Ali nos bastidores Falei Bom, a gente está fazendo um programa de divulgação Um trabalho de divulgação Em todo o Amazonas E Manaus Você sabe que aqui é a porta pro Amazonas Eu vou chamar então a Jéssica Que é a vocalista da banda Rosa Malandro E ela vai me explicar Como que surgiu esse nome Como que surgiu a banda De onde realmente a banda é Enfim Se for do Pará Você está em casa Porque aqui É a maior colônia de paraense Que existe depois do Pará mesmo Agora me fala aqui Jéssica Como é que é a banda Me conta A banda é paraense Nós viemos pra cá pra Manaus Pra mostrar o novo trabalho da banda E a história da banda é o seguinte Antigamente A mulher A mulher ela é vista como uma rosa Ela é vista como uma rosa Então hoje em dia A mulher ela tem uma malandragem Muito grande Entendeu? Tipo Eu tenho uma amiga Na verdade eu tirei mais ou menos dessa história A amiga fala assim mesmo Ah Eu vou pra uma festa Hoje eu vou pro forró Só com o dinheiro da passagem Lá eu consigo um boy É uma malandragem Pra entrar na passagem Entendeu? Aí Ficou rosa malandra Pois é Mas essa malandragem tua É como a piriguete É É a malandragem piriguete Só que eu não vou falar Piriguete e malandragem Sim E o Ricardo Ricardo me conta aí Rapaz Você usou assim Eu tô vendo que o teu figurino Tá bem assim A Zeca Pagodinho Misturado Ai o cara não ia acabar com isso Não é que a palavra Zeca Pagodinho é um dos grandes nomes De artista nacional Ah não A gente tá Estamos aqui né Nessa cidade maravilhosa Manaus Queria agradecer a todos Porque As pessoas que nós conhecemos aqui São pessoas Maravilhosas Chega daquela aspas Que todo mundo põe e tal De Manauense e Nogói de Paraense Não existe esse negócio Existe Isso é alguns É uma meia dúzia de meia opositores Aí que falam de música E a banda Rosa Malanda Tá aqui justamente Pra mostrar o nosso ritmo O nosso swing Tô sabendo que você é compositor É o autor da música de trabalho da banda né Uma das músicas que a gente tá trabalhando É eu Amarildo Xandão Né E o O telefone de contato O telefone de contato Que é contratar Liga de um pessoal que gosta da música paraense Todo mundo gosta né Então é só descapar 94895200 E você vai falar com a Adriana Ou com a Jéssica A Adriana não gosta de falar muito não Melhor você ligar pra Jéssica hein Ok Bom gente E antes de chamar essas bealdades Que estão vendo aqui A banda Rosa Malandra Eu quero agradecer a Deus Que é tudo na minha vida E eu tenho certeza Que na vida de cada um de vocês E que vocês possam ter Uma feliz semana Um feliz domingo E uma feliz semana que virá Tá bom Que Deus abençoe a todos Você Que ainda não ligou Para o programa Autostal Que ainda Que tem vontade de se apresentar No programa É só descair da produção Que você vai vir cantar aqui Tá beleza Então agora vocês vão ficar com essa banda Que vai ser um novo sucesso Do Amazonas Banda Rosa Malandra Segura! A rosa A rosa Banda Rosa Malandra Cuidado aí Que é ao vivo O mais novo sucesso Da banda Rosa Malandra Cuidado hein A rosa 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 Como sempre me julga, como sempre me julga Como sempre me julga, como sempre me julga Como sempre me julga, como sempre me julga Como sempre me julga Minha vida é afim, não pergunto nada a ninguém Como nunca for até a casa Como nunca perceber seu cobertura Pois não é você que se pede, vamos sair por aí Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa